Salve, salve, São Paulino, São Paulina! Eu sou o Arthur Couto e esse é o Café Spenete, terça-feira, 7 de junho de 2022. Feliz porque é cada vez mais, aos poucos, gente chegando pra tomar o cafezinho comigo de manhã e ficar sabendo tudo sobre o São Paulo. Por isso mesmo, eu te peço pra você encaminhar esse vídeo, marcar aquele seu amigo que ainda pensa que o Luiz Fabiano ainda joga pelo São Paulo pra ele ficar sabendo tudo sobre o Tricolor. E ontem, o jovem jogador Marquinhos oficialmente se despediu do São Paulo, fez uma postagem bonita nas suas redes sociais com uma foto de Cotia, declarando sua gratidão, o seu amor pelo São Paulo. E nesse mesmo dia, o São Paulo também anunciou que está muito próximo de renovar com o zagueiro Beraldo e o atacante Caio. Acho que aprendeu a lição, quase perdeu Marquinhos de graça. Pra não ter mais esse risco, vai fazer contratos mais longos, com multas mais altas, que estejam no nível que o São Paulo espera receber dessas joias da base de Cotia. E hoje, às 15 horas, a CBF sorteia as oitavas de final da Copa do Brasil. Vão ser definidos não só as oitavas, mas também os chaveamentos e todos os confrontos possíveis com os mandos até a fase final. São 16 equipes, 14 da Série A, só 2 da Série B, o Bahia e o Cruzeiro. E não há nenhuma restrição de cruzamento, ou seja, podemos ter clássicos estaduais nas próximas fases. Mais algumas pinceladas bem rápidas sobre o Tricolor. Jorge Jesus teria pedido o lateral esquerdo Wellington, como indicação, né, pro Fernebate. Rafinha e Igor Gomes devem voltar ao time titular contra o Coritiba na quinta-feira. Já Alisson deve ficar de fora por conta de uma contusão, uma entorce no joelho que o jogador se queixou após a partida contra o Havaí. E hoje é aniversário do Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, completando 52 aninhos aí, o Cafu que deu muitas alegrias pra todos os São Paulinos. Ele ficou no São Paulo de 89 a 1995, ganhou tudo. Ganhou a Libertadores Mundial, Paulista, Brasileiro, aqueles torneios europeus que o São Paulo ganhou na época de ouro, ali da década de 90. Depois ele teve aquela passagem, né, aquela ponte, foi pro Zaragoza, Juventude, como uma maneira de poder chegar até o Palmeiras-Parmalat, né. A Parmalat tinha comprado o jogador e queria que ele jogasse pelo Palmeiras, mas havia uma cláusula que impedia que ele jogasse em clube brasileiro. E aí foi o jeito que a Parmalat encontrou na época. A torcida de São Paulina ficou bem chateada com o Cafu. Ele ficou de 95 a 97 no Palmeiras. Depois foi pra Europa, passagens brilhantes aí por Roma, por Milan. Ganhou tudo por lá também. Foi um multicampeão pela Seleção Brasileira, ganhando Copas Américas, dois mundiais. E é isso, Cafu. Obrigado, obrigado por tudo que você fez. Você honrou a camisa de São Paulo. Parabéns, obrigado por tudo que você fez por nós. E ainda hoje, levar o nome do Tricolor aí por onde você vai. E o cafezinho SPNET de hoje eu quero oferecer pro meu amigo Rit Júnior, da Rádio São Paulo Digital. Projeto esse que só cresceu ao longo dos anos. Hoje segue aí como Digital Esportes. Rit, quero te agradecer pela parceria de sempre. Por sempre ter respeitado a gente. Sempre ter feito referência à SPNET. Desejo todo sucesso pra você na sua vida pessoal. Nos seus projetos. Muita saúde, muita alegria, meu amigo. Obrigado. E vamos, São Paulo! Muita saúde, Babylon. Tchau!